Era 4 da manhã e eu chorava baberranho, ok? Eu não sei, porque ele vai... Nós temos um pistola lindíssimo dele, que ele me desenviou. Vocês não estão a ver? É assim uma coisa mesmo, mesmo, mesmo. João, pera, calma. Então, pergunte-me lá. Tem que ser daí. Uma história mais importante. Conte-me, como é que foi essa história do noruegueso ou dinamarquês? Não, pera lá, eu não sei qual é. É o quê? Dinamarquês. Toma. Como é que foi? Ele apareceu... Eu sou nervosa. Não é, não está. Está sério. Tu beba mais um goleiro, certo? Não. E depois? Fala-me, desunho, choro. Não. Diga lá. Ele apareceu ao Piondo, ele vinha ao Piondo. E era fã do Fernando Pessoa? É assim, era um senhor já com uma certa idade e é fã, completamente fã, do Fernando Pessoa. Isto era inverno, ok? E nós, eu digo com muita pena minha, mas digo que realmente o inverno aqui não é uma coisa tão satisfatória, mas ok. E o senhor entrou e começou a escrever uns poemas, uma coisa muito gira. E foi vindo, foi aparecendo consecutivamente vários dias e há um dia que eu estou com a minha família, com o meu marido e os meus filhos, e eu vou dizer o que é que era o nosso jantar, que era típico português, bacalhau com grão e batatas. E eu achei que devia, porque eu sou mesmo assim, e eu achei que devia convidar o senhor para jantar connosco. E então o senhor ficou extremamente sensibilizado e jantou connosco. E foi muito giro. E nós estávamos, falávamos inglês à mesa, obviamente, não conseguíamos falar outra língua. E o senhor ficou extremamente sensibilizado, porque nós somos assim, nós somos portugueses. Portugueses e esta coisa tem que se manter, aquela coisa do português de estar sempre disponível, é muito natural, é uma coisa que nós temos e nunca vamos perder, de certeza. E o senhor jantou connosco e ficou extremamente sensibilizado, como eu já disse. E entretanto, todos os artigos que eu publicava na Dinamarca, referia sempre o Barbica, a mim, a minha família, inclusivamente ao meu cão, que é o Tommy, que nós adoramos. E então, todas as publicações que ele faz de Portugal, o Barbica, tem que vir e manda-nos cartões e é muito giro. E isso toca-me imenso. Mas não gostava de me contar, ele começou a chorar antes de jantar? Exatamente, e quando sentou à nossa mesa, ele chorou e nós ficámos assim muito, muito, mas porquê? E então eu depois, a conversar com ele, consegui perceber porque, eu não sei, eu tenho esta coisa, percebe? Eu tenho esta, é assim, eu não sei explicar, mas é meu, percebe? É, quem está comigo, está comigo, whatever, onde quer que seja, seja nas boas ou nas mares. E eu achei que tinha ali uma coisinha que me era querida a mim e à minha família. E foi muito giro e eu gostei imenso. E é assim, independentemente dos anos que o Barbica exista, por muito ou mais tempo, que eu espero que seja bem mais algum tempo, nunca vou esquecer, nunca. E aconteceu uma coisa muito gira que foi, ele fez uma reportagem na, qual foi, qual é que era a terra dele, Noruega? Não, Dinamarca. Fez no jornal dele, porque ele era jornalista, e falou do Tommy, e falou nomeadamente de todos nós. E depois tivemos pessoas vindas de Noruega, que vieram à nossa procura, assim mesmo, do Tommy, da Maria João, do Carlos, e isso reconforta-nos. Aqueles momentos que não são tão favoráveis, fica-nos sempre no coração, e foi muito bom. E se ele, se ele alguma vez vir esta reportagem, e eu espero que sim, eu quero que ele saiba que está sempre no nosso coração. E que quando vier a Portugal, nomeadamente a Lisboa, ou à Bica, que será recebido, assim, como um membro da nossa família, muito, 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 muito querido. Eu não quero chorar, ok? Eu sou muito chorona.